Movimentação intensa no início da manhã em Girassol, distrito de Cocalzinho de Goiás. Depois de receber informações de uma possível movimentação de Lázaro Barbosa, os helicópteros seguiram em direção à mata fechada. Os militares do GRAER estavam fortemente armados para a caçada ao suspeito de homicídios e de uma série de outros crimes no Distrito Federal e em Goiás. As aeronaves voaram baixo. Um morador de Girassol registrou o momento em que as viaturas seguiam para a caçada na região de Mata Fechada. Aí, minha gente, ó, a polícia tudo descendo aí, ó. Até o secretário de Segurança Pública foi para essa região acompanhar o trabalho policial. A denúncia que chegou na base é que Lázaro Barbosa possa estar escondido aqui nessa mata. Os reforços chegam a todo momento. Além das polícias civil e militar, a Polícia Federal também passou a integrar a operação. O COTE está aqui, com a operação estática da Polícia Federal, desde ontem à noite. Estão aqui com a gente. Nós estamos recebendo também o ministro Anderson Torres. Me ligou ontem à noite, oferecendo 20 policiais da Força Nacional. Também estão chegando para ajudar. Então, está robustecendo ainda mais a nossa ação. Nós já estamos com a Polícia Rodal da Ibera Federal. Já estamos com as unidades estáticas da Secretaria de Segurança do Distrito Federal. O doutor Anderson, o doutor Júlio, está aqui com a gente. O policiamento na região entre os distritos de Edilândia e Girassol foi intenso a noite toda. Várias barreiras foram montadas na BR-070. A determinação, segundo o secretário, é não deixar nada passar sem apuração. Nós estamos acreditando que ele está mantendo o padrão, mas está cada dia mais desgastado e cometendo mais erros. E é nesse erro que nós vamos pegar ele.